Katie! 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 Katie, traz essa bunda magra pra cá! Muito bem. Então, vamos nessa. É. Não rola. Eu te amo. Você pode fazer isso. E vai ser incrível. Katie, não seja uma cagona. Ei. Quem te dera? Festa do pijama, nono ano. Que nojo. Como você lembra de tudo? Você adorou. A Katie vai entrar? Eu só quero isso se ela for, hein? Ela vai. A Katie tá bem. Eu não vou usar drogas. Você vai jogar. Ela vai jogar. Beleza. Todo mundo pronto? Vamos lá, Katiezinha. Você também, Zui. Katie, você consegue, vai? O que é isso? Então, eu coloquei a mão no armário de remédios da vida e... E tirei esses comprimidos. A vida é aleatória e caótica. Parece matemática. Pode se colocar nas mãos do caos. Saúde, 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 Saúde. É isso aí. É isso aí. O que você tá fazendo? Eu acho que eu tô sentindo. Mas já? Olha pra luz, você vai conseguir saber. Oh, meu Deus, here's a just reward. Bring me, my devil, Just behind the door, she said, And flies down the road like thunder. Home at last, but you're fading fast. A friendly face, An icy glass, The last psalm sung, And freedom is atone. And we'll go flying through the kingdom of the universe. But if you get there first, Fly away. Fly away. Fly away. And we'll go flying through the kingdom of the universe. And we'll go flying through the kingdom of the universe. And we'll go flying through the kingdom of the universe. Fly away. Fly away. Não, machucou? Mãe, chegamos. Quer saber? Eu queria mesmo ser a sua mãe. Eu te daria uma surra por não tirar pelo menos um ano antes da faculdade. O que você disse, não é mim uma surra por não tirar o menos de folga? Não, tá te ajudando? Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, cara, é sério? Desculpa, eu tô bêbada e também êxtase. Ai, não brinca. Você adora. O que? Eu tô tão animada. Não brinca. Em um mês, a gente vai estar fazendo compra lá em Nova York. Ai, meu Deus. Como é o seu tio policial? Ele é muito lindo? Ele é velho. Mais velho? Semântica. Palavra nerd. Talvez eu transe com o seu tio. O quê? Eca, isso é nojento. Você vai ser minha sobrinha. Eca. Oh, minha sobrinha. E como ele tava? Ele perguntou de mim? Sério? Olha, você vai passar a noite na casa dele amanhã. Depois ele te leva pra pegar o ônibus pra fazenda na manhã seguinte. Tá bom? Muito bom. Que tipo de fazenda é mesmo? É uma fazenda hippie. Não é uma fazenda hippie, ela é comunitária. Agricultura de suporte comunitária, tudo orgânico. Comunitária, isso mesmo. Tá bom. Valeu, mãe. Eu tenho tanto orgulho de você, trabalhar numa fazenda orgânica. Eu acho que isso é ótimo. Bom, a gente só vai poder fazer compra em Nova York. Ah, e ainda dizem que a filantropia morreu. O que é filantropia? Você tirou natas boas, querida. Não fala que nem prostituta. Ei, prostitutas também são gente. O jantar é às seis. Eu amo a sua mãe e espero que ela transe em Cuba. Eca. Espero. Peraí, seria bom pra ela. Tanto faz. Seria. Se solta um pouquinho. Ai, meu Deus. É a minha mãe, tá? Oi, o C.D. já tá vindo. E você já arrumou tudo? Sim. Camisinha? Sério? Camisinha cubana? Não mesmo. O meu celular não vai funcionar em Cuba, mas eu ligo pra você assim que eu chegar no hotel. Ei! Você vai se divertir. E você vai manter contato com o seu tio todo dia? Sim. Por mensagem. Por ligação. Ai, por ligação. Vai. Tchau. Beleza. De vista sim. O que que foi que você fez com o meu celular? Peraí, não finge que não escolheu o próprio Tom. Oi, mãe. O quê? Eu não tô te ouvindo bem. Não. Sim, a gente tá com o tio Jason. E eu não tô ouvindo. A ligação tá ruim. Tá bom, a gente conversa quando você voltar. Tá bom, tchau. E aí, Jay? Você é policial? Sim. Sim. Bom, um detetive, na verdade. Homicídio? Tipo a escuta? É, uma coisa do tipo. Mas agora eu tô de férias. Legal. E aí, você tem uma namorada? Sim. O nome dela é Gemma. Vocês vão conhecê-la em casa. E é sério? Sim. Sim, é muito sério. Gemma? Oi. 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 É tão bom finalmente conhecer você. Você também. Vem cá. O que vocês querem comer? Qualquer coisa tá bom. Legal. Posso ver nosso quarto? Tá bom. Sim, claro. Sim, fica por aqui. Tá bom. Podem ficar à vontade, tá? Valeu. É. Pode entrar. Como estão aí? Bem. Legal. Se precisarem de alguma coisa, vocês sabem onde fica. Qualquer coisa? Valeu. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Deus. Uau, essa gema deve ter uma vagina mágica. Eu acho ela legal. A minha mãe a odeia. Tá bom. Olha, eu tava pensando. E gosto muito do nome Heather. É tão anos 70. Heather. Testa comigo. Sloan. Errado. Testa. Eu não vou dormir se você não testar. Não quero. Eu tenho a noite toda. Heather. De novo. Heather. Sim. A gente pode dormir agora? Mais uma vez. Me faz uma pergunta. Heather. Será que a gente pode dormir agora? Ai, meu Deus. Eu adorei. Do que a gente vai te chamar? Eu tô bem. A gente vai deixar a identidade aqui e inventar nomes de fazenda hippie. Você tem que ter um nome. Ripley. Ai, meu Deus. Eu adorei esse. Heather e Ripley. Genial. Ai, meu Deus. Eles estão transando. O quê? Não estão, não. Sim, estão sim. Eles estão sim. Sloan, volta pra cá. Sloan, volta pra cá. Sloan. Não, não tem nada. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Eu tava te ajudando. Bom, tá bom. Tá bom. Vai olhar os horários. Vai, vai. A gente vai olhar os horários. Tá bom. 14 e 15. Oi. Sabe quando o próximo ônibus passa? Daqui a uma hora e meia. Eu acabei de ver. Legal. Precisa de chave pro banheiro? Desculpa. Agora o nosso tá quebrado. Mas tem um do outro lado da rua. Se forem pra lá, não bebam café. É sério, confiem em mim. Não é pra beber. Não façam isso. Tá bom. Obrigada. Tchau. Eu amei a sua jaqueta. Obrigada. Você também. Tá ótimo. O ônibus vai passar em uma hora. Tá bom. Querem que eu espere com vocês? Não, tudo bem. A gente quer provar o sabor local. Bom, me liguem quando chegarem lá, tá bom? Ou mensagem. Você pode me ligar? Ai, tá bom. Mas se não der, manda mensagem. Tá bom, certo. Mas usa uma palavra no fim da mensagem pra eu saber que é você. Tá bom. Que tal açaí? Açaí tá bom. No dia seguinte, continua com o alfabeto. Depois de açaí, uma coisa com B. Tá bom. Por que não só açaí? Por que o meu tio é um policial louco e paranoico? Ah. Eu sou só policial, por favor. Queria, explica aí por que mudamos as palavras. Porque se os assassinos pegarem o meu celular e virem a palavra açaí do nada, eles podem achar que é um código. É. E que tal bolas? Você consegue usar isso numa frase? Mas é claro que iria. Eu adoro muito... Tá bom, bolas, tá bom. É o que eu sempre falo. Que tal o banana? Tá bom. Toma. Valeu. Valeu. Tomem cuidado, tá? Tchau. 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 Você tá com medo? Não. Tá bom, me dá o seu celular. Por quê? Você vai saber na hora certa. Você tá com medo. Você tá com medo. Tchau. Tchau. Olá. Oi. Posso ajudar? Sim, a gente pode usar o banheiro? Claro. Onde fica? Ele fica bem ali. Valeu. Esse cara está perturbando vocês? Vocês têm tortas? Sim, nós temos todo tipo de torta. Você sabe quando volta do banheiro e a comida já está na sua mesa? Deixa eu ver se eu entendi. Vocês vão trabalhar numa fazenda orgânica por um mês para fazerem compras em Nova York por um fim de semana. Isso aí. Parece legal. A gente também quer ir no Brooklyn, sabe? Vê alguns lugares onde gravaram cenas de girls. Vocês têm TV a cabo? Não, senhora. Te chamou de senhora. Como você se chama? Eu sou a Heather e ela a Ripley. É um prazer conhecer vocês. Heather e Ripley. Eu sou o Jed e esse aqui é o meu irmão Lucas. Sabe, vocês não têm que esperar o ônibus. A gente pode deixar vocês na fazenda. Ah, não. O ônibus passa bem aqui. Bom. Não tem problema. Mas valeu. Sloan. Vamos lá. Eu acho que não é uma boa ideia. Ele te chamou de senhora. Além disso, olha aquela bunda. Qual delas? Né? Tá bom. Isso. Temos risca-viva. Eu também dirijo a sua mãe. Ela chama a fazenda orgânica Echo Field. E ela deve ficar perto da estrada Rock and Spickle. Isso mesmo. A gente acabou de passar. A gente vai virar em algum lugar ou... Você vai ver. A gente vai virar em algum lugar ou... A gente vai virar... Você vai virar em algum lugar ou... Você vai virar em algum lugar ou... E aí? Você vai virar em algum lugar. Você vai virar em 4,000 vezes... A gente vai virar em 10-000 dias antes de... E aí? Onde a gente está? Lar do Cilar. Essa é a casa da nossa família. Não devíamos ir embora. Estão esperando a gente lá. Todos os fazendeiros pegam suprimentos aqui. Alguns descem a colina. Eu só pensei em mostrar a Ari para vocês. Agora sabem o caminho. Agora sabemos o caminho. Ah, pelo amor de Deus. Não deixe elas aí em pé, seus idiotas. Vamos entrar. Estão assustando essas meninas. Eu acabei de tirar uma torta do forno. A chaleira está fervendo. Ah, não é necessário. Imagina. Nós tomamos um chazinho rápido e levamos vocês para a fazenda. Assim vão saber voltar aqui. Restaurante. Quando vocês comerem a minha torta, vão ficar felizes de saber voltar. Eu sou o Edgar e ele não fez isso, querida. Um estimulante para essa tarde. Podem se sentar. A torta está cheirosa. Já venceu muitos prêmios. Não tem nada como ela em nenhum lugar fora de Tendale ou Washington. Vocês querem comer com chantilly? Com chantilly seria incrível. Conta que conhecemos uns caras. Como estão as coisas? Tudo bem. Açaí. Valeu. Obrigada. Obrigada. Essa torta está ótima. Obrigada. É a receita da minha avó. Obrigada. 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 E aí, gente. O quê? É droga. Aperta. É melhor pegá-las antes que elas cheguem à estrada. É melhor pegá-las. É melhor pegá-las antes que elas cheguem à estrada. Mulheres perigosas. Mulheres perigosas. Carga máxima. Olá! 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 Oi, meu Deus! O quê é isso? O quê? Eu não sei. Meu Deus! A gente tem que sair daqui. Eles vão matar a gente. E olha pra mim. A gente vai embora daqui Não, eles vão mais falar isso Não, a gente vai embora daqui Promete Socorro Socorro Alguém por favor ajuda Socorro Socorro, ajuda por favor Socorro Socorro A gente está preso aqui no meio do nada Ninguém vai escutar vocês gritar E nem chorar Não tem ninguém por aqui em quilômetros Em qualquer direção Solta a gente Por favor Quer um conselho? Vai acontecer merda Se quiserem ficar com os dentes Sigam a onda É mais fácil Do que você está falando? Me deixa eu mostrar Nossos confortos O que a gente tem aqui Ducha de acampamento Umas roupas O que? Aquilo ali É um bom colchão Não é exatamente um daqueles colchões chiques Mas vai dar pro gasto, tá? O que você vai fazer com a gente? Sible O que? Tem uma torneira pra beber água Um pequeno gerador lá atrás Que dá energia pras lâmpadas E qualquer outra coisa Você tem que soltar a gente O banheiro fica ali, ó A gente vai cuidar dele como necessário Afinal Nós não somos Uns selvagens A gente vai se dar tão bem Amém? 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 Eu quero dar uma olhada em você. O que eu te falei sobre essa merda? Desculpa. Você pegou as meninas com a picape azul. O que eu disse sobre pegar a picape sem me pedir? Desculpa. Pode pegar a outra. Senhoras, me desculpem. É o meu trabalho garantir a saúde de vocês. Parece que alguém chamado Jason... está mandando mensagem para ver se você está bem. É meu tio. Eu vou responder. Está tudo bem. A gente está se divertindo. Esses caras parecem pensar que seu nome é Ripley, mas esse celular pertence a alguém chamada Katie. Ela é a Ripley. Por que não deixamos ela responder? Por que não deixamos ela responder? Por que não deixamos ela responder? Eu acho que... Não precisa falar que... É uma coisa horrível. Vai acontecer se você mentir para mim. É, Katie. Já que você contou a verdade, não vou machucar a sua amiga por ter mentido para mim. Dessa vez. Você escreveu açaí... na última mensagem. Imagino que seja como é... É uma palavra de segurança. Você tem que falar açaí para ele saber que foi você. É uma palavra de segurança. Açaí. Como vocês estão, Jason? Está tudo bem. Nos divertindo. Açaí. Muito bem. Agora a gente está se entendendo. Como vocês estão, Jason? Está tudo bem. Nos divertindo. Açaí. Os chuveiros são aquecidos pelo sol. É só abrir isso aqui. Eu volto em dez minutos. A mãe precisa de ajuda. Dez minutos. Você tem cinco. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Ai, meu Deus. Vamos. Socorro. Eles, uma vaca, encontraram a gente. Socorro. Por favor, ajuda. Eles têm uma arma. Isso é verdade? Eu acho que é, senhor. Por favor. O que está acontecendo? Ai, não consegui ficar sério. O que está acontecendo? Não deu para mim. Eu não consigo decidir. Pega as duas. Pega as duas. Nossa, Jenny, eu sou muito velho para isso. Não, eu acho que eu vou... Eu vou pegar uma de cada vez. Vejo vocês duas daqui a meia hora. Vai se ferrar. Você tem alguma coisa para comer aqui? Temos. Ah, tá. Por favor, não faz isso. Por favor. Ajuda. Por favor. A gente pode arranjar dinheiro. É, é. Qualquer coisa. Vocês têm... alguma alergia a alguma coisa? Por favor. Nós somos alérgicas a ser sequestradas e torturadas por gente louca como a sua família. Vocês têm alergia a nozes? Não, por favor. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você viu meu telefone? Sim, eu vi. Fico pensando nessas meninas por aí sozinhas. Elas estão bem. Tá. Ela disse que ia mandar mensagem quando chegasse lá. E mandou. Mas eu não recebi. Ela disse que estão bem. Ah. O quê? Você tá certa. Eu recebi uma mensagem da Katie falando que tá tudo bem. Ótimo. Pode me ajudar? Meus pais vão chegar em dez minutos. Eu pedi pra ela usar a massinha diferente todo dia. Meu Deus. Ela usou a mesma palavra de ontem, exatamente o que eu pedi pra não fazer. Bom, Jason. Isso é a vida real, não um filme. Ela só deve ter se confundido. Ânimo, meninas. Porque vai ser um dia bem ocupado. Eu acho que a azul é a minha cor favorita hoje. Sim, eu acho mesmo. Tudo bem. Não. Não, deixa ele em paz. Deixa ele em paz. Para. Não. Não. Você sabe que eu te amo, né? Por que você me faz fazer isso? Você não entende? Eu te amo. Mas você me obrigou a fazer isso. Não. Você é linda demais. Isso é... Isso é demais. Não. Você é linda. Não. Eu acho que é demais. Você é linda demais. Não. Ai, meu Deus. Espero que você possa olhar com cuidado. Não, elas... O que foi, Jason? Só um segundo. Tem certeza que elas não apareceram lá? Tem outra fazenda. Elas podem ter ido para lá por engano. Seria ótimo. Obrigado. Me liga nesse número. Valeu. Você vai ou não vai? Elas não chegaram lá. Elas devem estar bem. Elas não têm mais dez anos. Eu tenho que ir para lá. Eu vou explicar tudo para os seus pais. as últimas meninas também tentaram fugir. Se esse capuz cair e ele vir vocês, vocês nunca mais fazem aniversário. Podem acreditar em mim. Ele está vindo. Quem está vindo? Por favor, não deixe esse capuz sair até a gente tirar. Não! 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 Por favor, não! 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 Por favor, vai te disparar! Não! 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 Você está bem? Você está bem? Meu Deus, vai ficar tudo bem. Está bom, eu prometo. Você vai ficar bem. Vai ficar tudo bem. Está bom. Está tudo bem. Não! 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 Eu posso ajudar com alguma coisa? Sim, eu vim aqui para ver o xerife Andrews. Eu deixei alguns recados. Deixa que eu assumo daqui. Obrigado, subdelicado. Olá. Oi. Acredito que é o Sr. Carter. Detetive Carter, na verdade. Ah, FBI. Mas eu não vim aqui a trabalho. Eu estou preocupado com a minha sobrinha e uma amiga. Isso é bem compreensível. O que eu posso fazer para lhe ajudar? Bom, como eu expliquei nos recados, elas não foram para a fazenda que iam trabalhar. Orgânicos é confiando. Elas têm algum amigo nessa área? Não. Talvez elas tenham feito novos amigos. Eu duvido. Gente nova tem uma tendência de testar os adultos quando pode. Eu não acho que seja o caso. E é duplamente difícil com moças jovens. Se elas são do tipo espírito livre, elas sempre ficam sozinhas. Por um tempo. Não mesmo. Tem certeza? Acho que foram sequestradas. Por que acha que elas foram sequestradas? Ela não usou o código. Um código? Sim, quando mandou mensagem, ela não usou a palavra certa. Olha só. Nós vamos investigar. Vá para casa. Vá descansar. Os meus homens e eu vamos interrogar todo mundo da fazenda. Nós temos o seu telefone. Vai pegar a outra. O que aconteceu com ela? O que você acha? Você não deveria ter mentido sobre a mensagem para o seu tio. O FBI não pode vir atrás da gente aqui. Se livre das duas. Pode jogá-las onde jogamos as outras, na saída da cidade. Que tal umas meninas novas? Não entre em outro ônibus vendo. Um dos meus ganhos trabalhando em casa. Através do YouTube. Se você quiser aprender como, eu vou deixar aí na descrição, tá? Embaixo aí o meu curso gratuito. Para você aprender a trabalhar dessa forma através de casa. Faz sua inscrição lá. E começa a aplicar o quanto antes. Que isso aqui é bem poderoso. Valeu. Vamos deixar a gente em paz na mesma tarde. Tá bom. Opa, opa, peraí. Desculpa, tá fechado. Olha, eu só quero fazer algumas perguntas, tá? Sobre duas meninas. Eu tenho uma arma debaixo do balcão. Então, se você tá pensando em me roubar, é melhor esquecer. Não, sou um detetive. Sou do FBI. Não brinca. Minha sobrinha e amiga sumiram. O último lugar que eu as vi foi aqui. Bom, do outro lado da rua. Duas loiras bem gostosas? Sim, você as viu? Sim. A de cabelo curto usou minhas instalações. Banheiro. Elas falaram alguma coisa? Estavam com outra pessoa? Ah, elas falaram que iam trabalhar numa dessas fazendas orgânicas. Aí dois caras pegaram elas. Que caras? Eu já vi por aqui algumas vezes, sabe? Boa pinta, se esse é o seu tipo de coisa. Vinte e poucos. Estilo cowboy. Qual era o carro deles? Picape azul. General Motors, 910 de 69. Bom estado. Elas estavam assustadas? Não estavam assustadas. A de cabelo curto não parecia ter medo de coisa nenhuma. Tá bom. Tem mais alguma coisa? É, valeu. Ah, a picape azul tinha um adesivo. Dizia, eu também dirijo a sua mãe. Tá bom, valeu. A gente tem que ir embora daqui. Eu tô cansada. Eu sei. Mas olha, eu ouvi uma conversa ontem e eles falaram que vão matar a gente. Não encoste nelas até o xerife chegar. Tá bom. Por conta da casa. Pra onde eles vão? Pra cidade. Eles vão arranjar mais meninas, não vão? Eu não tenho como saber disso. O que aconteceu com as meninas que estavam aqui antes da gente? Eu não quero... Eu não quero pensar sobre elas, não. Elas estão mortas, não estão? Não. Você amava elas. Você me ama, não ama? Eu... Eu tenho que... Eu não devia... Eu não... Eu não devia... Mas eu quero que você me toque. Eu não pensei que você gostasse de mim. Bom, você tem que entender. É difícil, devido às circunstâncias. Não, eu não entendo. Então... Então... Eu não entendo. Não, não. O dia das meninas perguntou sobre uma picape azul. Eu não estou à mínima se é um carro clássico. Fala para o Boris queimar essa porcaria de carro com os corpos. Eu já estou indo buscar as meninas agora. Eu já estou indo buscar as meninas. 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 Eu não quero falar aqui. Eu já estou indo buscar as meninas. 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 Olá Você está se sentindo melhor? Essas coisas são incríveis Oi, e aí Boris? Por favor A gente achou uns pregos enferrujados na sua gaveta, o que é ótimo Eu tenho dinheiro A gente também tentou isso Isso do dinheiro? Acha que põe mais? Um pouco mais Eu tenho muito dinheiro aqui dentro dessa casa Onde? Se eu contar, vocês me soltam? Se tiver dinheiro suficiente lá, talvez Onde? Na caixa de ferramentas, veja no quarto Deve ter pelo menos uns 100 mil dólares Não está mal, Boris Não está nada mal Por favor Não está nada mal Não está nada mal Não está nada mal Alô? Não, querida Eu sei, desculpa Olha, vou desligar, tá bom? Esse não é um bom Eu vou compensar com seus pais Quando você quiser, claro Eu tenho dinheiro agora Por favor, me soltem Bom, ele deu mesmo o dinheiro? Verdade Por favor Tá bom, Boris Só mais uma coisa e você vai ficar bem Qualquer coisa Onde a gente encontra o cara da máscara? Eu já contei tudo o que vocês queriam saber Eu já fiz tudo o que pediram Agora me soltem, por favor Me soltem Eu não conto pra ninguém Eu juro por Deus Vocês prometeram Vocês prometeram Você mentiu Você ia matar a gente, Boris Vai se voar Não Você pode sentir um pouquinho de pressão Não, não, não Tá bom, eu tenho que ir Me mata Me mata Não, não, não Não, não. Mas O que é isso? Ele não sobreviveu Está sozinho? Todos os homens estão em bloqueios na estrada Tá bom É a sua esposa? É Não vai ligar de volta? Não, não, eu vou tentar ligar pra minha sobrinha de novo Onde elas estão? Até o próximo domingo É muito bom ter vocês aqui sempre Muito obrigado É verdade É muito bom ter vocês aqui Desculpa, a igreja está fechada hoje Todos serão muito bem-vindos amanhã É muito bom ter vocês aqui Do meu lado E eu tenho uma melhor amiga É muito bom ter vocês aqui 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 Fósforo Fósforo Sentiu a nossa falta? Merda A sua vergonha A sua vergonha Se descobrirá Ver-se-á A sua desonra Tomarei vingança E não culparei homem algum Tomarei Quarenta e sete Três Esse lugar fazia parte do negócio de uma pousada Uma vez usaram em um filme Você sabe que não vai sair impune O que aconteceu com aquelas meninas não é nada comparado ao que vai acontecer quando eu encontrá-las Você vai se ferrar Você sabe que vão me procurar Ah, e vão achar você Bem, eles vão achar o seu corpo em breve Volta pra cá É pra você voltar pra cá Droga É, Katie Daqui a pouco eu falo com você, detetive Ah! Oi Ei, ei Olha, por favor Guarda suas forças Eu tenho dinheiro Parece que todo mundo tem dinheiro nessa cidade, o que? Vocês não sofreram na crise financeira, é isso? Socorro, socorro Escolhe uma mão O que? Escolhe uma mão Você tem sorte Você viu o franco atirador, né? É um clássico Escolhe uma mão Por favor Escolhe E agora? Não teve tanta sorte agora Não entendi Uma bala? Cinco tiros Não, não Não Pronto? Vamos lá Minha vez O que está acontecendo? Por favor Suas malditas Vadias Malditas Vadias Malditas Vadias Malditas Como estão as coisas por aí? O que está acontecendo? Que sorte Mais um tiro Você está indo muito bem Olha só isso Olha, eu sinto Eu sinto muito Eu nunca mais Que vadias Cadê o xerife? Elas o mataram Mandaram-te soltar Eu mando-te soltar Eu nunca mais O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só que fôssemos monstros. Tudo bem, meu amor. Mas vocês foram monstros. Não, não, por favor. Eu acho que agora nós também somos monstros. Não, por favor. Não, por favor. Suas fatias! Eu vou matar vocês duas! Ainda bem que você conseguiu ver isso. Surpresa! Não, por favor. Mãe! Não, Lucas. Por favor. Por favor. Mãe, eu disse que a gente não deveria fazer essa merda. O que você acha? Bom, considerando como os caipiras traficantes de mulheres que são, ele era o mais legal. Por favor, não me mata. Eu sinto muito, eu não queria isso. Ai, mas que legal, Lucas. Pega! Pra que isso? Você é destro? Sim, e daí? Bate na sua mãe com um taco. Se não bater, te matamos. Não, não, não. Bate! Não, não, não. Não consigo. Então a gente vai ter que atirar em você. Se vocês me soltarem, eu não falo nada, eu juro. O que você acha, Katie? Bom. Bom? Atira nele de novo com arma na mão dele. Eu vi isso em Dexter. Você tem que acertar a trajetória. Isso foi muito inteligente. A gente tem que dar um jeito de deixar a digital dele em tudo. Vocês nunca vão se safar dessa. Traficante de mulheres, louco mata seis e depois se suicida. Clássico assassino suicida. Vou achar vocês. O meu tio é policial e ele rir de todo esse lixo de CSI. Ele fala que queria que fosse assim. A gente deixou tudo limpo. Menos essas armas. E só tem as digitais do Lucas nelas. Eu, eu tenho dinheiro. Onze. Eu tenho pelo menos uns cem mil, mas vocês têm que prometer que não vão me matar. Eu prometo. Tela, pote de biscoito. Clássico. Valeu. Valeu. Me solta. Me solta. Me solta. Me deixa sair. Eu acho que não. Mas vocês me prometeram que não iam me matar. Vocês prometeram que vocês também iam me matar. Eu não vou te matar. Vocês nunca vão sair pões. Eu não vou te limpo. Ah! 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 Oi! Oi! E está tudo bem com a Gema? Sim, a gente se resolveu. Ótimo. Não foi sincero, mas tá bom. Queire, o seu tio chegou! Oi! Tá bom, liguem ou mandem mensagem todo dia. Nós vamos. E não se preocupem com o fuso horário. Nunca tarde demais. Nova Iorque, tá só umas horas na frente. Tá bom, vai embora daqui. Eu não deveria me preocupar, né? Não, não se preocupa. Elas são inteligentes. Elas vão ficar bem. É o próximo. Fazenda orgânica é confiante. Oi. Oi. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.